Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio A.L. em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você aí de casa já conhece bem. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população do Estado sobre os seus projetos, sobre as iniciativas que vem empreendendo na Assembleia Legislativa, os debates que vem trazendo para o parlamento catarinense, sempre visando, claro, a melhoria das condições de vida dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Silvio Drever, do PP. Ele que em 2015 esteve à frente da liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa e esse ano permanece com essa função. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Prazer a todo mês. É mais uma oportunidade que nós temos de conversar com o nosso telespectador e ao mesmo tempo reafirmar nosso compromisso de continuar trabalhando aqui na Assembleia e continuar como líder de governo. É uma missão difícil, mas não impossível. É importante, não só para mim, mas acima de tudo para Santa Catarina, quando se trata de projetos que têm dado a oportunidade de os catarinenses terem uma vida melhor. Ou seja, através dos projetos que são tratados aqui na Assembleia, na educação, na saúde, na segurança, no sistema viário e assim por diante. Então eu quero crer que houve essa confiança deste ano 2015 e 2016 também deva continuar. Dentro daquilo que tiver a nosso alcance, nós vamos procurar fazer o melhor. Deputado, o senhor representou o governo aqui na Assembleia Legislativa num ano que nós tivemos votações bastante expressivas em áreas importantes e com mudanças substanciais. O que a gente pode destacar de avanços que o Estado teve com a participação da Assembleia Legislativa diante dos projetos que foram encaminhados pelo governo? Os projetos, principalmente aqueles que chegaram mais no final do ano ou no segundo semestre na Assembleia, todos foram projetos polêmicos. Até porque sempre que você vai fazer qualquer alteração num determinado grupo de pessoas, pessoas, há sempre aqueles que não vão concordar. Isso é democrático. No entanto, o Brasil passa por uma situação econômica e financeira e política muito crítica. É muito difícil de se fazer qualquer movimento hoje em projetos sem que haja reações. reações, reações do corporativismo, outros pelo populismo e muitas vezes não se analisa com a razão e sim mais com o ímpeto de se autoproteger ou de defender muitas vezes até privilégios. No caso de Santa Catarina, em específico, a decisão do governo do Estado no segundo semestre de 2015 de encaminhar a Assembleia Legislativa, projetos, como eu disse, polêmicos, mas relevantes para os catarinenses. E sem prejuízo para o funcionalismo público, podemos destacar alguns projetos, como foi o caso da Previdência Complementar. Ou seja, é um projeto que estabeleceu, a partir de 2016, todo aquele colaborador, todo aquele servidor público que deseja ter uma aposentadoria superior a R$ 4.600,00, que era referência no ano passado, que agora deve ser um pouco mais, ele poderá fazer, mas ele vai ter que contribuir para tal. Se ele quer se aposentar com R$ 10.000,00, com R$ 20.000,00, com R$ 25.000,00, não importa. Ele vai pagar por isso uma contribuição que está estabelecida em 8%. E o governo do Estado, por sua vez, também vai pagar 8%. Então é diferente, inclusive, da Previdência Geral, a um daqueles que se aposentam, como foi o meu caso e tantos outros. Você paga aqueles anos todos, 35 anos, enfim, mais aliado o tempo de serviço e idade, melhor, idade. Mas se você deseja ter uma aposentadoria complementar, é permitido. Você paga 100% dela. Ou tem empresas que, às vezes, colaboram com uma parcela. Então isso é um modelo que é justo para o servidor público, mas também é justo para a população. Porque não caberia mais, e o Estado seria muito prejudicado, quando falo Estado, estou falando da população catarinense. Porque a diferença da aposentadoria que se arrecadava dos servidores e do que se pagava, no ano passado, chegou a R$ 3 bilhões. E de onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai dos impostos, da população. Então essa foi uma decisão relevante para o futuro de Santa Catarina. Por quê? Porque imediatamente o impacto é muito pequeno. Em função de que os atuais servidores contratados até então, não se altera absolutamente nada. Por outro lado, também veio um projeto que nós alteramos alíquotas, ou seja, dos atuais servidores. O que teve mais impacto e mais polêmica, inclusive. Exatamente. Mas, dentro dos parâmetros legais, é um percentual ao ano, ou seja, 2016 acrescenta 1%, vai para 12%, 2017 vai para 13%, 2018 chega em 14%. Um aumento gradativo. Da parte do servidor. Da parte do governo, vai chegar a 28%. Então, foram medidas que permitiram, acredito eu, que o estado de Santa Catarina, em 2016, tenha um ano um pouco mais, se eu não posso dizer tranquilo, mas amenizado pela crise financeira brasileira. E o outro exemplo que nós podemos dar, o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, entre outros, mas vamos ficar com os nossos vizinhos, não tomaram essa decisão que Santa Catarina tomou. Qual foi a decisão deles? Aumentar o ICMS, ou seja, aumentar impostos. E com isso, nós, em Santa Catarina, pelo menos asseguramos inicialmente em não aumentar impostos, que é muito importante para todo cidadão, para toda pessoa, porque, na medida que você aumenta impostos, mais uma vez, o contribuinte é que vai pagar a conta de um modo para o serviço público. E o serviço público, ele tem que ser prestado, seja na segurança, na educação, na saúde, com qualidade. Na medida que os recursos são insuficientes, começa a se tornar um serviço mais precário, mas não com tanta qualidade. Então, eu não tenho dúvida de que, entre outros projetos que nós aprovamos, mas esses foram os principais destaques que nós podíamos ressaltar, como também foi o projeto da educação, que foi polêmico, mas, ao mesmo tempo, permitiu que o Estado possa valorizar os professores que, há muitos anos, não tiveram uma valorização compatível com a sua formação, com a sua qualificação. Por quê? Porque o tal do piso não permitia. Estamos falando do plano de carreira do magistrado. No plano de carreira, com a incorporação do... Regência de classe. Obrigado. Regência de classe, exatamente, que representa 25%. Então, esse foi um instrumento encontrado, que todos os Estados já tinham feito, só o Santa Catarina, que não tinha incorporado ainda, e foi onde permitiu que, a partir desse ano, o governo do Estado conceda reajustes a grande maioria dos professores com formação e que estão em sala de aula. Então, não há dúvida de que foram projetos difíceis, mas importantes, como eu disse, tanto para o Estado quanto para a população catarinense. Deputado, na leitura da mensagem anual do governo da Assembleia Legislativa, o próprio governador deixou bastante claro que as principais mudanças, as mais substanciais, foram feitas ainda em 2015, entre elas, algumas dessas que o senhor citou, e que, em 2016, seria um momento mais de organizar a casa e, a partir dessas mudanças que foram instituídas, tentar deixar a gestão um pouco mais tranquila de se administrar. Mesmo assim, o governo envia aqui para a Assembleia um projeto que pode causar mudanças substanciais, inclusive na forma de investimento em áreas específicas e estratégicas, que é o que cria um novo marco regulatório para as parcerias público-privadas. A nossa lei é de 2004, a lei em vigor hoje. O que falta nela para que a gente consiga, de fato, tirar as parcerias público-privadas do papel e que exija esse novo marco regulatório? Na verdade, as legislações brasileiras com relação às concessões ou às parcerias público-privadas, podemos chamar assim, são legislações que são, primeiro, burocráticas, não dão a segurança jurídica suficiente para o empreendedor fazer o investimento. Pegar a nossa legislação federal, ela não é atrativa, tanto é que as empresas não têm procurado fazer investimentos em ferrovias, em rodovias, em portos, aeroportos. Por quê? Porque não dá segurança jurídica. Ao mesmo tempo, o retorno que as empresas precisam para se manter e para continuar investindo nessas concessões tem sido insuficiente. E a nossa legislação catarinense era uma legislação, já de alguns anos atrás, desde 2004, que foi feita a última alteração, mas que não atraía investimentos. Deixava um cenário nebuloso para o investidor. O investidor olhava na nossa lei, não tenho segurança suficiente, uma lei que não me dá segurança jurídica e que não me garante o retorno do meu investimento, a média e a longo prazo, não tem investidor, não tem empresa que vá fazer parceria pública-privada. E com essa alteração que está aqui na Assembleia, um projeto que chegou no final do ano, nós estamos aprofundando a leitura e também conhecendo um pouco melhor, eu quero crer que vai, em primeiro lugar, desburocratizar muita coisa, que a legislação que nós temos hoje é muito burocrática, ela impede muito que haja esta selenidade e esta confiança na própria lei. Segundo, que ela vai atrair empreendedores, porque ela dá uma expectativa de um retorno melhor. Nenhuma empresa vai fazer investimentos se não tiver a segurança de que vai haver retorno do seu capital. O empreendedor não vai colocar o capital dele, não tendo a segurança que, num prazo adequado, possa começar a ter o retorno do seu investimento. E quero crer que com esta lei que nós vamos tratar daqui a alguns dias, nas comissões e depois no plenário, certamente que vai ser, como você muito bem lembrou, um marco regulatório que vai dar oportunidade para o Estado, mas vai dar oportunidade também para que o empreendedor possa investir. E, havendo investimento, nós geramos emprego, geramos renda, que é um dos problemas sérios do Brasil hoje. A cada semana que se passa, nós ouvimos notícias que não são nada animadoras, empresas, principalmente no setor da indústria, demitindo funcionários, por quê? Porque não tem como vender, não está vendendo, não vai produzir, não vai produzir, vai sobrar para alguém, e, em últimas palavras, para o trabalhador. E é um marco que pode permitir investimentos nas mais variadas áreas, mas me parece que uma das principais, que se tornou um gargalo, um desafio para o Estado, é a questão da mobilidade urbana. É, esse é um grande desafio. A mobilidade urbana, principalmente nas cidades maiores, não diferente aqui na grande Florianópolis, mas nós temos problemas de mobilidade na grande maioria das cidades catarinenses, como no Brasil como um todo. Então, esse é um foco. Nós temos também a situação portuária, que quanto mais eu se dinamizar, e até porque é uma situação em que Santa Catarina é um diferencial, nesse aspecto logístico, falando agora do sistema portuário, e outras áreas que, até o sistema viário, por exemplo, vai chegar o dia que o Estado não vai ter mais a capacidade de ter recursos suficientes para manter as rodovias e fazer novas rodovias, com implementação de asfalto, com recuperação também de muitas rodovias. Então, é uma necessidade. Os governos, na minha avaliação, principalmente seja federal ou estadual, tem que focar os seus recursos públicos na segurança pública, na educação, na saúde, assistência social, entre outras áreas menores. Os investimentos no setor de viário, ou seja, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, sistema energético, por exemplo, tem que fazer a concessão para o setor privado, que vai fazer com mais eficiência, vai fazer com mais celeridade, e até com qualidade, porque o setor privado tem como exigir, tem como cobrar do seu executor. Tudo isso com acompanhamento do governo, que deixa... Agências reguladoras, agências que, de fato, exijam qualidade, prazo e execução à altura do que a população espera. Não tiver agência, não funciona. Mas agência que não pode ser uma agência eminentemente política, mas sim técnica. Deputado, só para nós finalizarmos rapidamente, o senhor falou em prazo. Esse projeto chegou no final do ano passado, com regime de urgência, para que o telespectador entenda, 45 dias para serem analisados pela Assembleia, com a possibilidade de prorrogação por igual prazo. Esse período já estaria se esgotando. Existe uma conversa com o governo no sentido de esticar um pouco esse prazo para que haja uma votação mais tranquila? É, de fato, ele entrou em regime de urgência e está se esgotando esse prazo. Entrou o recesso, agora nós estamos na fase da formação das comissões. A partir da semana que vem, começa a reunir as comissões. Então, eu estou tratando desse assunto na tarde de hoje para pedir que o governo dê mais uma concessão desses mesmos 45 dias para que nós possamos debater um pouco melhor o projeto. Isso também é importante. Ok, deputado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso nessa continuidade dos trabalhos à frente da liderança do governo aqui no Legislativo. Obrigado. Um abraço a todos. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho